Oi, oi gente! Tudo bem com vocês, meninas? Como que vocês estão aí em casa? Beleza? Então tá bom! O baixo papo que hoje eu quero ter com vocês é sobre pré-pull. Gente, na minha época, eu usava esse tal de pré-pull e eu nem sabia que hoje iria existir esse nome. Assim, se vocês verem os meus vídeos antigos aí, vocês vão ver que eu já falo sobre esse uso de pré-pull. Só que na minha época lá, quando eu tinha os meus 16, 17 anos, ainda não existia nome pra essa técnica e hoje eles deram o nome de pré-pull. Assim, eu sou uma adepta assumidíssima de pré-pull. Eu amo pré-pull, eu acho que é vida, eu acho que toda cacheada crespa. Até quem tem cabelo liso deve testar e ver se você gosta, ver se você se adapta, porque é um recurso assim que ajuda muito em cabelos cacheados e crespos. E as onduladas, tá gente? Eu falo cacheadas e crespos, mas é todo tipo de cabelo cacheado, tá bom? Pra quem não sabe, a técnica de pré-pull é como se você fosse usar... você pode usar tanto uma máscara de hidratação, quanto um condicionador ou algum tipo de óleo no comprimento e nas pontas do seu cabelo, antes de você lavar o seu cabelo. Então você aplica, desembarassa ali no chuveiro e depois você lava o cabelo com o seu shampoo. Gente, isso daí é muito bom! Qual é a diferença, Jéssica, de pré-pull pra tratamentos convencionais, como hidratação, humectação, essas coisas? O pré-pull, como eu disse pra vocês, ele vai preparar o seu cabelo, meio que fazendo com que ele fique mais forte, mais resistente, mais preparado mesmo pra estar recebendo shampoo com sulfato. Eu uso sulfatos, meus shampoos são com sulfato, mas eu também uso shampoo sem sulfato, então eu uso os dois. Eu não sigo a técnica de low-pull e também não sigo a técnica de no-pull. Eu uso sim shampoo com sulfato e o pré-pull me ajuda muito, então por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês testarem a técnica de pré-pull, porque eu sei que tem muitas meninas que ainda não conhecem essa técnica, muita menina fica meio, ai, será que funciona? Testa! Testa e vê se o seu cabelo se adapta, porque ajuda muito no ressecamento, no combate à quebra, pra desembarassar o cabelo antes de aplicar o shampoo, fica muito mais fácil, porque se você vai direto com o shampoo, quando você retira e aplica a máscara de hidratação, gente, cria uns nó, que eu não sei da onde que vem esses nó. Eu comparei aqui cinco produtinhos pra mostrar pra vocês os produtinhos que eu estou usando no momento pra fazer pré-pull, mas assim, você pode fazer com qualquer tipo de produto de sua preferência, a máscara que você gosta, aquele condicionador babado que você tem na sua casa, aquele óleo de coco poderoso, não tem problema, pode ser qualquer coisa, mas eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu estou usando, tá bom? Eu tenho esses três produtinhos da Yamasterol, eles são cremes multifuncionais, então você pode usar eles de diversas formas, como pré-pull, como creme de hidratação, como co-wash e como creme de pentear, várias formas, e eu uso eles como pré-pull, e eles são muito bons, então eu aplico eles, desembarasso meu cabelo e logo após eu aplico o shampoo, e eu gosto muito deles pra fazer pré-pull, e também eu estou usando bastante eles pra fazer bases de receitinhas caseiras, então eu gosto muito desses três. E desses três, eu estou gostando bastante de usar esse daqui, o Bomba Cachos, da Embeleze, meus cachos, e ele é muito bom como pré-pull, ele tem um cheiro maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu amo os produtos da Embeleze, são muito bons, e ele tem muitas vitaminas, muitas coisas boas, então eu estou gostando muito de usar ele como pré-pull também. Último, eu estou usando esse daqui da Amavia, que ele é um tratamento de 3 minutos milagrosos, e ele é muito bom, ele é liberado, tá? Todos esses produtos que eu mostrei pra vocês, eles são liberados, é por coincidência, porque se não fosse eu também iria usar, porque eu uso, eu não sou adepta a nenhuma técnica, mas eles são liberados, e ele é muito bom, e eu estou gostando muito de usar esse daqui como pré-pull. E como ele é um tratamento de 3 minutos milagrosos, além dele proteger o meu cabelo, ele faz ali uma super hidratação, antes mesmo de eu aplicar o shampoo e depois a máscara, sabe? Então ele é muito bom também. Meus meninos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você já é adepta do pré-pull, me deixa aqui embaixo nos comentários, pra eu saber qual que é a sua opinião sobre, se funciona no seu cabelo, se não funciona, porque eu já vi cacheada dizendo que não funciona no cabelo dela, e eu sou das apaixonadas, a louca do pré-pull, mas tem cacheadas que não gostam, que não dá certo, falam que o cabelo fica pesado, fica oleoso, fica não sei o quê. Então eu quero saber a opinião de vocês, minhas meninas, o que vocês acham? Funciona no cabelo de vocês? Vocês já testaram? Me deixa aqui embaixo, que aí a gente vai conversando, eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? Se ainda não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, pra você me seguir lá, tá bom? Curte a minha página do Facebook pra gente ficar mais próximos, do joinha pra mim ficar feliz, pra mim ficar contente. Com isso, meus meninos, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!